Após compromissos no Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, o presidente da França, Emmanuel Macron, encerrou sua visita oficial ao Brasil em Brasília. Ele foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Vários acordos bilaterais foram assinados. Macron anunciou também investimentos de mais de 5 bilhões de reais para a Amazônia. Em Brasília, o presidente francês foi recebido na Praça dos Três Poderes com honras militares. No Palácio do Planalto, Emmanuel Macron foi condecorado com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. No encontro bilateral, Lula e Macron debateram temas relacionados à presidência do Brasil no G20, a reforma das instituições de governança global, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e os conflitos na faixa de Gaza e na Ucrânia. Os presidentes também assinaram atos bilaterais. São mais de 20 acordos e memorandos de entendimento, como parcerias jurídicas em matéria penal, pesquisas no Centro Franco Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, cooperação entre parques amazônicos da Guiana e do Brasil, combate contra o garimpo ilegal, segurança energética e minerais estratégicos e modernização da gestão pública. Também foram assinados acordos em áreas de proteção e defesa civil, desenvolvimento sustentável regional, formação de profissionais de educação, cooperação esportiva e parcerias entre o BNDES, a Agência Francesa de Desenvolvimento, da Embrapa e na área da saúde. A França também anunciou investimentos no Centro de Imunologia no Ceará, parceria com a Fiocruz. O presidente francês também declarou um plano de investimentos em bioeconomia para a Amazônia de 1 bilhão de euros, mais de 5 bilhões de reais, em recursos públicos e privados nos próximos quatro anos. Decidimos, de maneira muito concreta, mobilizar financiamentos comuns, 1 bilhão de euros de finanças públicas e privadas em quatro anos, para apoiar a floresta amazônica no pleno respeito da soberania recíproca. Integrando plenamente todos os componentes, inclusive os povos indígenas. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação, que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. Sobre o acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia, Lula disse que a discussão está entre os dois blocos comerciais. O Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era. Lula e Macron também falaram sobre as eleições na Venezuela. Eu estive com o Maduro na Guiana, numa reunião do Caricom, e tive uma longa reunião com o Maduro. E disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. Tudo o que o presidente Lula decidiu fazer, e nós também faremos mais esforços, fazer de tudo para convencer o presidente Maduro e o sistema para que reentore todos os candidatos e ter eleições mais transparentes com observadores regionais e internacionais. Este é o terceiro e último dia de visita oficial de Macron ao Brasil. Além de Brasília, o presidente francês também participou de eventos em Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Disse que retorna ao Brasil em novembro, na reunião do G20, e em 2025, na COP30. Mesmo ano que a relação comercial entre os dois países completará 200 anos.